Com êxtase e crítica, Arte Inverso com Miriam Lopes dos Santos. Sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais uma edição do Arte Inverso. A companhia de dança Raiz de Polon vai estar em Macau no próximo mês de abril. A convite do Instituto Português do Oriente a fazer a estreia da obra Uma Menina Chamada Nuvem. O nosso convidado é o presidente da Associação Cultural Raiz de Polon. Coreógrafo e dançarino Mano Preto, ele que também, enquanto diretor artístico na Direção-Geral das Artes e Indústrias Criativas, acompanhou outros artistas cabo-verdianos que participaram em fevereiro, na 37ª Feira Internacional de Artesanato na Índia. Aproveitamos estes assuntos para falar com Mano Preto sobre os Raiz de Polon, sobre o seu trabalho e a visão do mundo artístico em Cabo Verde, do ensino artístico, da dança e de outras artes de forma geral. Mas neste arranque, a interpretação instrumental de Fome de 47 e de Coreia de Codidona de Toi Vieira. Música 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 Mano, muito obrigado pela boa presença na Arte Inverso. Para falar de Codidona, para falar de Codidona, que não dito a ouvir esse Fome de 47 na fundo, foi um solo de dança que vou levar a seu lugar, acredito que mesmo ainda na 2022. O Iante, para trás e para essa peça em concreto, o que é que ela representa na boa carreira? Obrigado pelo convite, antes de mais, boa tarde, Dom, companheiro de muitas lutas. Obrigado, Miriam, boa tarde, Miriam. Sim, Codidona é uma peça que eu tinha a responsabilidade de fazer, e é uma peça que teve um percurso ainda curto, mas que tinha apresentações ali e lá fora, e ouvindo essa música trazer, pronto, recordações bonito de todo o processo criativo, foi feito também um processo criativo na Portugal, e ali, e é uma peça que, sem suspensão, temos a apresentação, podem ver outros solos mais recentes que cumprem alguns calendários, mas Codidona possivelmente aproximar e também retomar, também ser percurso a nível nacional e internacional normalmente. Mas ele tem um significado especial para o Bo? Ah, sim, bastante, sim, Codidona é uma referência para nós tudo, para mim, de considerar-lhe o maior poeta da música verdeana, o maior compositor que a gente tem, embora tenha outros compositor possivelmente mais conchido, mas em termos de profundidade, de qualidade literária, de forma que a gente escreve, Codid é incrível. Então, comparo o Codid, talvez, com o Bob Dylan, em termos de qualidade literária, ali na Cabo Verde. E tem, para uma décima menina, o novo Codid, e sempre tinha um fascínio, então é um solo, e a gente tinha feito outro solo antes, que foi a Don Quixote das Ilhas, também um solo que eu marcamos, mas o Codid, até agora, de tudo que as quatro ou cinco solos que eu faço, é um que se amasse na minha memória ainda, por várias razões, também a proximidade do Codid ali na Santiago, toda essa história muito peculiar, e tudo isso é músicas gravadas para vários cantores, vários grupos importantes da nossa música. Que peculiaridade do Codid de Dona, que o Bo? Tchek sobressai naquela peça? O Codid é tão grandioso, que não teve que fazer uns mãos, não teve que estender, quase que triplica a tamanho da minha mão, e mostrava aquela força e qualidade, destreza de dedos de Codid no acordeão, e outro elemento, que estou usando aqui, esse é o mocho, que está sentado nele, em casa também para construir um mocho, parecido com o mocho Velicel, que o Codid está sentado nele. Teve um caso curioso, um beijo na São Francisco, frente a casa do Codid, eles organizam um festival que eles convidam para me apresentar aquela peça, mesmo sendo um solo, uma pessoa na palco, sabe, cerca de 10 mil pessoas, toda aquela apresentação, e logo surge aquele mocho na ombro, as pessoas tudo reconhecem, mero o Codid de Dona, portanto, aquele elemento de ele ser mocho, e aquele dedo de Codid multiplicado, aumentado, em uma escala maior, e aqueles dois elementos que marcam, também toda a expressão facial de Codid, toda essa forma de postura corporal, que a gente teve que pesquisar durante vários anos, para conseguir, a forma que a gente sentava, que a gente cruza a pé, também a gente tinha uma mímica, que botou o bivoso Codid, mas a forma que essa sai dentro de mim, para toda aquela sincronização que a gente faz com o voz, com o boca, tudo aqueles gestos. Então, é uma peça, tecnicamente, muito complexa, que leva um tchau, tchau ano à pesquisa, e a consigo pôr na palco. Sim, Mãe Mizeba, na princípio, eu estive um mês passado na Índia, te acompanhando um grupo de outros artistas, acho que os professores eram 12 artistas, que representam o Ministério da Cultura, pelo facto de bom ser diretor artístico na Direção-Geral das Artes. Qual é que é o balanço que pode ser feito dessa participação cabo-verdiana naquele feira na Índia? Resumindo-me em palavras, foi magnífico. Antes, é o nosso primeiro ida a Índia, pelo menos em mim como artista, eu não vou ter feito mais longe que Índia, mas em Índia era o primeiro mês, e em mim foi convidado para a Diretora-Geral, e sou ministro, para representar, também da minha experiência de viagens internacionais, etc., a PAN representa o Ministério da Cultura e acompanha aquele grupo. Inicialmente era 15, mas cá para ser só 13, mas tive 12 elementos, tive problemas com esse passaporte no Conselho de Resolva Árabe, aquele 13. Foi uma participação incrível, para ele um feira, embora seja de artesanáticas, maior do mundo, maior de Índia, talvez maior do mundo, e tem um componente cultural muito forte, tem uma programação cultural muito forte, de manhã à noite, por dia, todos os países que são mais de 40 ou 50 países, sem conta, com as várias regiões de Índia, que está a ser representado. Então, a feira está a abrir 9 horas, mas logo 10 horas, até 4 horas tarde, é só eventos culturais, 12 palco, com tudo condições, e para isso, lá está presente um traz o outro. Pronto, não lembro um grupo muito coeso, também com pessoas muito competentes, não lembro 12 bailarinos, 6 músicos, e o resto é artesanos, então não consegui fazer um mix, uma junção entre aqueles músicos, e cabe ver, cabe naquela parte cultural, de apresentação, de espetáculo, ter um grande, grande destaque, e também, a nível de nós, de nós artesanatos, não consegui, em relação ao ano passado, por exemplo, aumenta a venda, mais de 2 mil por cento, 2 mil por cento, também aumentamos de venda, em relação ao ano passado, só para o impacto, que os anos teve, teve também, para uma luta, fazia chill, animação cultural, para o friendly stand, atraíba, atraíba, chill, chill pessoas, eram milhares, milhares de pessoas, que estavam visando aquela feira, então aquele componente, que não leva, principalmente, funda na tabanca, pessoas na Índia, até adoram, tipo o Búzio, o Ferrinho, o Acordeon, então teve uma procura, foi muito, muito acarinhado, também para a nossa qualidade, aqui no Bata Presenta, não leva músicos, muito bons, desde uma geração mais antiga, até mais nova, mais nova, não leva Zul Alves, que é uma cantora, que sobe um percurso curto, mas muito sólido, não leva na música urbana, Helio Batalho, não leva uma referência, no fundo, na Queibinho, com seu colega, Zeca, na Cusa, não leva um músico, muito versátil, que estou ali em Concha, que é de Oemário, não leva dois, de que as bailarinas, talvez nesse momento, com mais experiência internacional, que é o Rosi, que é a minha artista, mais viajada no mundo, no Cabo Verde, que é o Rosi, de Terresa e Polon, e não leva um jovem, que é o Luiz Vieira, congelado para preto, na dança, até as duas escadas, também para desdobra, e não leva gizlene na moda e outros artesão, portanto, o grupo era muito coeso, embora a maior parte nunca trabalhava no companheiro, mas cabe para, também, com seus humildade, entregue, e sentido e responsabilidade, mas representar para isso, se cabe para, não cabe para não fazer uma grande representação. Mas e para Boa, em particular, Boa, aprender alguma coisa de novo, que também sirva vivo na Boa Trabalho Futuro? Assim, ainda teve alguns, algum desafio, portanto, o único que conseguia falar inglês normalmente era mim, pronto, a comunicação toda era no inglês, e tinha muita parte de, muitos indianos que até falavam inglês, pronto, e a maior parte das artistas que até falavam inglês, então, a minha luta agora se incentiva todo artista cavariano que sempre me tem a possibilidade de fazer uma carreira internacional, para aprender uma língua internacional, de preferência inglês. Então, acho que lá, criando show, cansando show um bocadinho, tinha o curso que se puder fluir mais rápido, cabe para cá fluir, para morrer com a limitação da língua. É claro, embora de um viajar com o Raiz do Polão, que era um grupo que tem uma experiência incrível em termos internacionais, são mais de cinco dezenas de países, mais de 15 anos de viagem para o país que fala várias línguas, mas era quase o mesmo tipo de pessoas, a Bata Prínica, ele era pessoas, outro que nunca viajava, nem para a ilha de Calverte, mas mesmo assim, o que se entrega, não consigo. então olha, o que me prende lá é um modo que tu consigere pessoas com experiência de viagem diferente, principalmente no trânsito no aeroporto, por exemplo, tem check-in, check-out no hotel, etc. Bom, falando de Raiz do Polão, a pessoa que te vai para Macau na Abril, que o nova obra, te vai ter um estreia mundial de uma menina chamada Nuvem, que é um trabalho que é baseado num texto de Mário Lúcio Sousa. Não dá gosto, mas fala-nos um bocadinho mais dessa peça. Ah, sim, convite-se hoje por indicação de Mário Lúcio para o Instituto Português do Oriente, para a nossa terceira ida para Macau, nem a casa, quinta ida para a China, mas terceira para Macau, eu não tinha feito a serpente, também que a Fundação Oriente acaba para participar, que esse convite vem através do Instituto Português do Oriente, que é uma instituição muito forte e muito importante a nível internacional, e é um livro que Mário Lúcio tinha lançado na China, que teve de boa aceitação, e é exópata para fazê-lo na Macau, aquela versão portuguesa, e em âmbito de se comemorar a quarta edição de festival, que é um festival para pais e filhos, com o público muito, muito versátil, também muito heterogênico, com muito faixa etária, e então no convite que é o Ruben Nos, que não está sentindo um rádio para fazer o que ele pensa ali, estreia mundial, e lutar até Mário Lúcio com nós ao vivo, porque tem um monte de anos desse que vai para o Ministério que foi ministro, porque assim, nunca consegui ainda fazer um espetáculo junto, ele é nosso diretor musical, nos últimos 15 anos, 10 anos, depois de Felizmente Panterra, que foi nosso diretor musical até entrar no governo, portanto, a peça tem muito significado, é vinda de Marlucio para o nosso C e OtoBest, que é um músico que a sua experiência acompanha bailarinos, acompanha atores, e é uma peça, pronto, embora a priori aquele nome é um bocado infantil, mas talvez é peça que será no mais, não tem mais desafio em fase, não quero fazer uma peça muito infantil, uma peça também muito adulto, tem que ser um mix entre uma peça que um adulto, um pai, pode levar um filho, um avô, pode levar um neto, para o bode, então, é com aquela perspectiva que não sou aquele trabalho ali. E quais que é temáticas de fundo dessa peça que você ativa a trabalhar? Olha, a peça, está falando menininha que está vivendo, que é novo, é num país de muita luz, enquanto a gente tenta cultiver o valor que está faltando, humildade, tolerância, mas sempre sendo feliz para uma criança no mundo inteiro que está com muita felicidade, então, tem um momento que essa pergunta para uma que está brincando, para uma que está brincando, para uma que está feliz, então, a gente tenta mostrar e para ser feliz o que tem que fazer, então, tem que ser os valores fundamentais, que é a tolerância, que é a educação básica, que é muita coisa que está faltando, tem uma peça muito fluida, muito dinâmico, muito colorido, e toda a banda sonora, o Somalian Flávio interpretava a Marluz, também a buscar uma música de sel que tem muito a ver com a sistemática, a gente termina, por exemplo, com aquele Gratidão, que é uma música show, que está tocando as pessoas, e além de criação de peça, outra coisa de show, importante, a gente só administra cinco workshops para cinco escolas de Macau, escolas de referência, quer escolas públicas, quer privadas, e nesse momento não tem um turma já que a lotação já era 25, começa a 31 pessoas, as procuras têm sido incrívelmente altas, então, estava tendo também que alguns de que os alunos que destaca melhor, que está prendendo uma faixa, talvez, estava a participar também na obra, de atacar para a obra um cunho mais local e mais internacional com a participação de que as pessoas de comunidade. Bom, Manu Preto, Rosi Timas, Elisabeth Fernandes, Jamilson Barreto e também Jamne Guim, bailarinos cabo-verdianos que foi selecionado na âmbito de concurso para a participação no Mostra de Artistas para a Cultura, que está acontecendo na Angola de 3 a 6 de junho. A boa, em concreto, o que é que vai levar para a Angola, Manu? A mesa leva-me a falar do meu destino, para onde a peça, para onde esse critério para o concurso era uma peça que tivesse sido apoiada para a Gulbenka, para uma liga, e a Gulbenka só foi uma coisa interessante que se apoiou para a criação depois, aquela segunda fase ali foi também o nosso pedido para um reunião de alto nível que teve com a direção de Gulbenka que também não é ótimo mas devia pensar na circulação de aquelas obras que tinham sido apoiadas. Já se tinha feito um primeiro Mostra na São Vicente há dois anos que corre muito bem e na sequência também foi aquela Mostra. E é extraordinário para o Cabo Verde daquele 12 em geral Cabo Verde se apareceu com cinco bailarinos. que é incrível. Mesmo levando em conta um país muito mais forte porque tem que ter a semana das mora em Angola mora em Moçambique Cabo Verde acaba para a Entra e ali também mostra a minha pujança e dinâmica e de forma atual que o bailarino de Escova Verde tem sido está no mesmo momento portanto eu estou participando há 12 um país com meio milhão de habitantes eu estou conseguindo pôr cinco bailarinos num concurso daquele nível ali organizar para três grandes instituições mundiais que é Gulbenka que é Camões e dentro de Procultura eu não tenho que hoje a importância de que ele de que ele ir ali para Angola. E falando em Angola maneira que Bo botou a nível de dança mas a nível de cultura de forma geral interação entre países africanos de língua portuguesa ou mesmo dentro da própria comunidade de países de língua portuguesa CPLP a dinâmica dinâmica é aquilo que o pessoal estava a esperar ou ainda tem de que eu coisa para aprimorar? Tem de que eu a relação à música e a do Ambrito eu poderia dizer é serviço na música e estou contando isso todo dia na dança no teatro já teve mais para morrer a nós por exemplo nos grandes festivais internacionais em vários países muito bem estou contando que tem um grupo de Angola e de outros países de África mas na dança acho que ele mostra ali é primeiro que pode congregar e aquele nação não percebe aquela vontade de colaboração e acho que ele mostra e continuando que ele mostra tem tudo condições de interesse de várias partes para continuar podia ser um de que esse elemento base intensifica essa relação mas relacionamento é que é o que devia ser está indo tão perto e falar na mesma língua e bailarins que muitas vezes formam as escolas igual e que te sigam companheiro online podia ser mais intenso e na boa perspetiva o que é que poderia ser feito para intensificá-lo ou quem é que teria a responsabilidade de tentar intensificar-lo mais? Artistas no mundo global e digital é possível artista criar base para criar uma base de dados ou é quem quem é quem nunca sei quem é quem nesse momento que te faz só para um exemplo porque eles mostram ali muito pouco inconstante no contrário com alunos na nação recente ele é que não conste pela primeira vez portanto a pessoa só fazia a dança há mais de 20 anos portanto nós como artistas pesquisa cria dossiê e o começo existe e te pide agora responsáveis em vários níveis governamental local ONGs etc algo para sustentar para sustentar isso e aquele projeto ali também é incentivo por exemplo esse tempo ali só com boa notícia o governo através do Ministério da Cultura lança que as editares que é importante que nunca haver teve um editares que o povo pode cria e circula portanto se vamos falar eu tenho aquele três pé de calerão eu tenho subsídio que eu concordo para o povo fazer peça eu concordo para o círculo que ele peça a nível nacional e eu tenho subsídio ainda por levar para fora portanto ali já não tem base se não cresce como o senhor falou ali já tem instrumentos de trabalho embora o valor é gastronômico mas que é possível o círculo do trabalho para nós que ele dita ali o governo que é que é o valor gastronômico a minha casa de Jean Rosi Nuno e Betty já não conseguiu fazer quatro solos através de que as editares portanto a gente é ali que se faltava o verde e boa para uma dança eu estou a fazer o peça com o recurso depois eu estou a parar para um bocate um subsídio para viagem um bocate um subsídio para circulação mas eu gosto de eu botar se eu concordo se é um projeto de qualidade é bem apoiado e aquele ar a partir de agora eu gosto então para responder daquela outra parte o que eu não poderia fazer também para multiplicar e para ter mais eventos a nível de palopos e outras comunidades para nós também a raiz de bolão nunca nos centraliza muito na comunidade nem cabo-verdeano nem nem de língua portuguesa não as nossas saídas não fuge um bocado daquele circuito muito cabo-verdeano muito da comunidade daí não consegui fazer aquele número de países uma hora de cesárea faze mais outra pessoa está a fazer então não fuge daquela comunidade cabo-verdeana embora não está a fazer da comunidade cabo-verdeana mas era muito pouco então nós é um grupo que está no circuito internacional e o negócio é possível qualquer subsídio quer de cá ver quer de lá fora não consegui isso Bom assim o meu bom diz a pessoa tem feito um circuito internacional a pessoa tem mais do que 30 anos de carreira passou para mais do que 50 países dentro e fora de cabo-verde pessoa de experiência vasta mas será que Lina Cabo-verde conquista mais público para a dança contemporânea ainda está a continuar um desafio ou não? Para o público não para o tempo público para bailarinos para uma entrevista dizer que um flama futuro primeiro raiz do polão por exemplo para formar um bailarino por exemplo o nível de Jamilson Betis-Rosy é 15, 20 anos no mínimo pensei aquele nível que se tem e então me encaixou por exemplo nos próximos 5, 10 anos não tem Luciane Cabralgosti que é uma das maiores companhias do mundo ele teve 2 anos na raiz do polão só portanto tem que escapar muita parte que está a partir e tem 4 ou 5 bailarinos com nível de que se faz desabocado nos próximos 10, 15 anos é impossível para uma dinâmica de país dinâmica cultural várias formas de aculturação pessoas que para nós para um exemplo a raiz do polão naquela época não está fazendo que se torna ali não está trabalhando 6 horas 8 horas por dia gosto-nos de trabalhar 1 hora e meia por dia portanto 1 hora e meia um bailarino que tem tempo de fazer aquecimento o tempo faz aquecimento que é 1 hora trabalha vários tipos de técnica trabalha voz trabalha texto para o tempo é mínimo 6 horas para o diário do segundo a segunda para um bailarino que no 12 3 anos ou 5 tem um nível arrasável mas gosto com várias influências que pessoas têm no tempo passa no estudo mais que 2 horas para a minha experiência que em ter nos últimos anos nunca consegui a Luciana é a parte nunca consegui nunca tem nenhum bailarino formado com o nível de Kelskin de Jean de Rosi de Beti e de Nuno portanto agora boa pergunta em relação ao público no tempo eu estou fazendo um espetáculo solo dança contemporânea não é só um francisco na rua sabe 10 mil pessoas lá quase qualquer espetáculo que eu estou falando na caverna único e forte é esgotado bom então eu tenho um público muito ávido Mendelato sempre que não é esgotado o CCP que não faz ali auditório sempre não tem excelente público então ali não tem mais público interessado na dança contemporânea que bailarinos performam a dança contemporânea para uma eleição exigente exigir vários outros bens culturais que eu tenho de prêmio tem que ter noção de música noção de sonografia noção de direços de figurinos tem que ter um instrumento profundo histórico verbo identidade e para conseguir fazer um trabalho que eu consegui olhar lá fora para não levar a China mas nunca falo China não falo criou mas as pessoas valorizam aquele trabalho e podem ter um eleição encorrado na matriz da nossa cultura portanto é que é solto mas para ti e fazer uma coreografia daquela qualidade tem que ter vários conhecimentos isso aí bom a nota volta a essa parte de educação artística bom algumas pessoas devem dizer esse mês de teatro mas nós nunca está guia para efemérides todos os meses em meses de cultura mas dança em si tem uma forte ligação ao teatro e o teatro também tem uma forte presença de 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 outras formas de arte para bom enquanto artista o que é que teatro representa para bom teatro é a mãe das artes mas está funcionando de arte talvez mais completo que tem mais versatilidade em fase que o que é que o cara faz daí que dança sempre teve dança clássica danças medievais tradicionais desde o tempo de caverna pessoas dançam que é para pedir chuva que é para pedir proteção etc depois também teve dança clássica mais organizada etc mas sempre pessoas sintem falta de técnicas de teatro na dança daí que bem surge a nova dança bem surge dança contemporânea bem surge dança teatro ou teatro físico a nossa tudo nosso trabalho de raiz de polona desde ainda canto nunca tinha consciência assim claro de dança contemporânea sempre não teve alguma teatralidade ou alguma dramaturgia no nosso trabalho tudo nosso dança ele é feito a partir de um texto portanto já a partir do momento que eu tenho um texto já se entra em dramaturgia já entra um técnico e teatro então nossa ligação com o teatro é fortíssima e cada vez mais forte quem que ouve Coração de Lava que é a partir de livros dos maiores escritores de Elis Savares está com dúvida se nós é um grupo de teatro ou de dança tem um grupo de teatro que é conhecido como teatro que até está fazendo muito mais dança nessa espécie que nós portanto nosso teatro para nós está inspirando a interpretação de um ator de forma que o teatro organiza cenografia figurinos distribuição no palco todo aquele ambiente mágico e trágico e etc que o teatro está dando a minha busca ela me teve sorte de trabalho também fazer estágio na grande companhia de teatro na Royal Shakespeare Company que é a maior companhia de teatro do mundo na Inglaterra na Hartford depois também me fazer na América na White River na Vermont com grande companhia de teatro então que foi muitos anos atrás então lá eu olho e que eu coiso abrir um horizonte incrível e aquele trabalho que me foi logo seguir de dança para conseguir incorporar uma forma depois mesmo fazer Macbeth versão Macbeth para dança e lá eu olho aquela experiência que a gente teve na América durante um mês e na Birmingham durante uma semana na Hartford uma semana foi super super produtivo e até mais na 2017 Festo Lipe que é um festival super importante no Rio de Janeiro de teatro de língua portuguesa comemorava 100 anos de nascimento de Nelson Rodrigues que é um referência um dramaturgo de referência e aí se convidou a Raiz de Polon para a encena para a coreografa A Serpente que é um conto de Nelson Rodrigues que ia fazer novela nunca tinha sido feito dança nem no Brasil então não consegui fazê-lo também para uma hora que as experiências ele é o teu importância no teatro do nosso trabalho ao longo ao longo desse percurso de Bossa enquanto dançarino enquanto coreógrafo não sabia que dança contemporânea é algo de bastante abrangente mas cada dançarino bailarino terá seus próprios pensamentos ideias concepções o que é que vou poder dizer nós que bata mudar ou evoluir na perceção que Mano Preto tem sobre o que é que é dança contemporânea Olha mentindo a pessoa se perguntando você que é dança contemporânea não é que você responde que tem uma definição assim e a mim você fica com mais para moda nem nisso você quer meter algum elemento que é de dança formal ou dança clássica ou de técnica de dança normal mas você sabe o que eu recebo porque assim eu nunca tinha experiência você quer meter você quer você pôr um texto você quer ter um texto você quer pôr uma música uma coisa que a pessoa se pode ou que mesmo está estranha aquele corpo aquele bailarino que está a fazer mas agora se todo aquele percurso está vivendo fazendo workshop está dando workshop e está bem sair de merca por exemplo numa formação mudar a formação para ir para a China mudar a formação receber a formação ele acaba para criar mais coragem fica mais destemido para mim nesse momento eu me criava mais destemido já no exemplo na Índia tem aqueles grupos folclóricos fortíssimos que a dança toque mas um dia minha colega não desafia-se para dar dança que nunca não foi na nossa vida então nos vários anos fazia aula com grandes companhias de dança foi na Índia na rua quem percebe mas não evolui bastante para não conseguir interpretar aquela hora sem ensaio que os grupos faziam e as pessoas acabam para juntar e acabam para valorizar o que a gente está fazendo depois a minha colega aquele aluno de fato todos os nossos corpos são mais soltos todos os anos criam base de dados nas células de memória de técnicas que eu nunca sabia mas não podia ter nesse momento então aquele aluno foi mas foi a gente fala como intérprete e como coreógrafo a minha mais aberta agora mas sempre mantendo nossa linguagem qualquer companhia do mundo a Pinabal botou aquele Pinabal botou Acracan que na dança contemporânea é o melhor que tem ele é inglês mas botou botou aquele Acracan botou botou aquela linguagem nossa que é a nossa identidade que é a nossa valor agora rima daquela linguagem botou essa flor que é a evolução da música que avoraram isso aí eu moro nesta polo dos componentes mas botou eu moro meti naquela base de moro bom não sabia que também a raiz de polão tem uma longa longa estrada a nível daquilo que é ensino artístico na Cabo Verde maneira que nesse momento precisou-te atuação a esse nível assim teve uma fase que não estava mais empenhado e uma hora estranha era a fase que a gente já amassou mas eu tinha um escólogo com quase 80 alunos crianças de 3 anos até adultos e na última não consegui motivar incentivo ensino educação artístico porque também eu nunca percebo qual é a diferença entre ensino e educação artística embora isso foi me matem pronto e talvez não fosse aqueles dois e nunca sei se ensino é mais informado ou é mais formado ou educação é mais formado ou informado mas não naquela escola que eu tinha e que era só ensinar a barça não tinha professores incríveis conosco de música não tinha de teatro não tinha pintores de artes plásticas não tinha cineasta tudo essa tinha formação às vezes sentindo mas ao mesmo tempo uma parte mais social mais pedagógico mais familiar nós acompanhava suas notas nós exigíamos acaso suas notas seus comportamentos na escola portanto era uma coisa muito exigente para nós sendo professores de escola que era nós cinco de companhia nós era intérprete nós viajava praticamente ano todo nós fazia tipo 12 meses 17 países nós sei em janeiro voltar a dezembro então nós tivemos um ponto que nós o povo assistente uma casa assistente que tinha experiência pedagógica nem um percurso que te permitia aquele bailarino para formar o que eu não queria mas sei na escola que te dei bater isso que te vive disso que te vive disso que te vive disso vários outros exemplos de músicos e bailarinos que e várias escolas de dança que te existe forte 10% de seus alunos sei daquela escola inclusive professores que te gostam que te dá aula a nível nacional em casa da praia sei de Reis de Bolão então eu tive um ponto que nunca se conseguia dava continuidade a um trabalho de qualidade e nós sendo pessoas honestas e nós é a única escola no mundo de arte grátis nunca nos cobra um testão para dar aula agora tem turista que está bem está pedindo um coisa para o ponto eu estou fazendo mas em termos de ensino educação artística na 35 anos sempre não teve escola nunca nos cobra um propina então também era uma motivação de jovens para fazer portanto nesse momento ali o seu irmão falou nunca estou com esperança mas não estou conseguindo para um jovem tem ido vários jovens estão andando para fazer videoclip amanhã eu encrebei está bem então começa a dificuldade outras pessoas que têm um percurso no teatro ou no artístico ou mesmo músicos se eles querem fazer um videoclip eu estou bem para ser uma informação muito pontual agora aquele ensino formal nosso porto ele é aberto pessoas por ebay a encre faz um aquecimento ele está fácil ele aprende um técnico ele aprende ele aprende um género mas nunca está formalizado mas um vez que era aula todo dia em cima tinha uma aula de 5 horas até 6 tinha de 6 de 7 8 nunca está aquela formalidade demais estava até ali uma entrevista que botava acho que na Abril Dono Passote em que eu falava de necessidade de tendência no sistema de ensino formal ou seja nas escolas pelo país explica a nós um bocadinho porque é que botou-te aqui isso é necessário como aquele base só um exemplo nós na Raíza Polónio temos 5 elementos que gostam de professores de liceu e tudo isso é essa formação como professores fazê-lo enquanto alunos de Raíza Polónio quase esse quadro superior do Ministério da Educação e do Teodos que ia passar para a Raíza Polónio então tem nesse momento no sistema de ensino formal na Calverde de liceus e ciclos e escolas primárias mais de 8 professores me falaram para muito aproveitar qual que é a diferença entre o aluno matemática e o aluno dança ou é para a memória se durante o tempo também tem problema com bailarins com qualidade para dar uma resposta procurador isso não tem Boa Vista e Iden Santiago e Iden portanto ali dois ou três anos também tem uma lacuna naquela coisa de promoção de turismo porque também tem artistas mesmo na música na música eu gosto também se um músico de noite mas de certeza é só tocando num restaurante porque tem músico nem artistas o suficiente para dar conta recada procura que se avire agora bota pôr no sistema formal de ensino ensino de dança desde jardim de infância há que uma luta acendesse segundo já é um bailarino informado para o modo o que está acontecendo com os bailarinos com os estudantes que estão estudando dança na Portugal durante as vidas eles vão fazer dança na décimo segundo eles vão fazer aquele teste para entrar em formação superior de dança é impossível para aquela formação superior ele é cinco anos mas se não for impossível formar um bailarino com nível razoável em cinco anos é quinze e vinte anos contando com aquele tempo que está passando ali só para fazer dança com acompanhamento técnico pedagógico artista história da dança parte teórica a gente me desce segundo Luciano foi aquele caso ali Luciano Cabral ele teve dois anos com nós ele está fazendo artes marciais e ele canta fazer teste negativo que já fez teste na partida ele fazia parte e não vira com confiança que a pessoa tinha não como ser professor então ele foi um caso inédito ele faz aquele teste é para fazer essa formação para levar com base mas mesmo com aquela base que a Bahia teve tchau dificuldades portanto se você crer incentiva jovens para outro procurar outra profissão para várias profissões de ser saturado mas a única profissão na Bahia de ser saturado é parte artística é o músicos para fazer animação para eles não estão fazendo animação ninguém está fazendo animação é muito mais que animação é ser funcionário é ser trabalhador de uma instituição turística agora para aqueles sintetores a maioria tem qualidade que tem mesmo e tem uma informação uma informação teórica sobre a cultura cabraverdeana tem mesmo monte de guia turística essa fala sobre cabraverdeana de uma forma um bocado um bocado superficial um bocado frágil e Exeno teve um exemplo durante 6 semanas com o navio cruzeiro através de uma agência de São Vicente que durante 6 semanas não recebe um barco com 30 milionários nele durante 6 semanas não vai fazer animação não vai fazer mesmo show lá onde eu faço assim e as gostas pessoas que viajam o mundo inteiro e oi tudo tipo de dança que tem mas abre e pode destona não foi altamente elogiado que ele trabalha mas para aí é para morar em hoje é bailarino com excelente formação também que as meninas que estão fazendo as danças esquerda e direita que as pessoas cada vez se conchem então ali tudo o que a gente falou ali é só então quando tem umas 5 ou 6 raízes por lá umas 5 ou 6 que as meninas que tem alguma qualidade que estão fazendo no hotel com introdução de ensino de toda expressão artística que o povo cavariano está fazendo no sistema de ensino formal e nos danças tradicionais como é que você está nesse momento ele tem também de ser elevado nos danças tradicionais você está perdendo batuco eu perdi eu estou na tona bem mas batuco bem com um problema batuco é muito comercial batuco eu saí de terreiro eu gosto para palco mas para eventos batuco eu sempre esteve em eventos casamento batizado mas sempre que é formato meio lua terreiro momentos muito especiales uma tança de animal etc mas batuco vira uma forma de expressão artística de palcos e de eventos show comerciais então acaba pessoas por exemplo me convidam um grupo batuco não tem alguma exigência conta para tratar aquele elemento identitário que tem para encrepolo em nenhum formato você percebe e está banca quase desaparece e está bem está bem mas tem que fazer uma cuba está fácil tem que ter um acompanhamento daqueles grupos o grupo da banca por exemplo antropólico coreógrafo bailarinos músico para jurás na Cuba é que está fazendo qualquer grupo tradicional sempre tem à frente como consultor pessoas formadas na área na dança na coreografia que é só que é levar para palco para fazer uma coisa mais que é ser ambiente que é percurso etc de saber o que é 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 formação como coreógrafo é que tem formação e passa dez meninos e faz da banca é que toca busa tambor mas que ninguém tem parte teórica de organização de um evento num palco ou na rua bom continuando a nível de ensino para a área artística maneira que botou é que as várias pequenas escolas que tem um bocadinho para a ilha de Santiago em outras ilhas também que é apoiado para a bolsa de acesso à cultura o que é que não pode deixar de precisar mais aquela é uma iniciativa incrível aquele projeto ali é uma metofana do projeto essa massifica ensino essa dá acesso a botão gostos jovens tem acesso a instrumentos que um mês é que era possível e meus colegas fazem uma avaliação pontual de estado que está é preciso mais investimento sim mas também preciso ser mais exigente do que a escola já teve uma fase de aceitação de coisa que funciona incrível eu gosto de ter escolas de dança mais música através de barcultura que é incrível agora aproveita isso de eu ter um público que é aluno de eu ter essa estação na comunidade agora vou ter que passar por uma fase de ser super exigente com a escola pedir não sei mais essa pedido não sei mais que faz essa coisa mas ali também introduz um componente cada vez mais um componente pedagógico por exemplo aumenta subsídio para ter na cada escola um consultor que tem formação na área é que é possível eu gosto daquele valor que existe para ter também tem professor de escola que fica a trabalho ali mas se você associa cada escola consultores especializados tem nacional que o valor nisso em ato aquele projeto da cultura terá um salto ainda maior como ele em termos de ensino e ele seria quem sabe seria a base aproveitando aquela experiência de que a escola vou levá-lo para o ensino formal Bom Manu a notícia caminha praticamente para o fim do programa mas ainda não tem uns 5 minutos Bom enquanto diretor artístico dentro de direção geral das artes e indústrias criativas quais é que os desafios nesse momento é vários como a diretor artístico e minha programadora coordena a programação na Palácio de Cultura e uma coisa positiva no Palácio de Cultura nesse momento acho-me aquele lugar mais procurado na Calveiro para eventos também para condições que não queria acessos aquelas condições que não tem a mínima se é quase a custo zero e a desafio é aquela é gerar aquela agenda nacional que eu procuro e não tenho de evento marcado até para o próximo ano é gerar aquele complexo para o modo talvez tenha desistência troca outra parte tem que gerar incrível e nós põem aquele formato de Palácio de Cultura que funciona bem e levá-lo para todo o município de Calverde se não conseguir implementar na todo o Conselho de Calverde já tem só um cento e tem na minha e ele tem mas se não conseguir implementar dinâmica em termos de calendarização em termos de evento que não está fazendo na Palácio a nível nacional a luta tem uma agenda fortíssima a nível nacional a nível de dança na passado já é um passado bastante já há alguns aninhos foi diretor artístico e coreógrafo na extinto Cabo Verde Balé é um Balé que não tinha que tinha falta na Cabo Verde nesse Balé sim no programa desse governo tem a ideia de criação de uma companhia nacional e um orquestra nacional por isso ser feito em outro formato mas o Balé foi instinto mas a orquestra naqueles dois projetos mostra o possível e mostra essa importância de uma forma que não te federava congregava trazia coisas de fora agora é repensar em que formato eu te fazia e faz mas Cabo Verde tem que ter uma companhia nacional e um orquestra nacional nós também não sabia que o Balé provavelmente tem muito mais projetos do que aqueles que não acabam por falar assim rapidamente lembram-nos alguns que o Zotita trabalha nesse momento agora pronto o projeto que ali dá para Macau depois a preparação de Cassolos mas também tem uma saída para os Estados Unidos que é um projeto de formação de apresentações em setembro e também dentro para a cultura não fui convidar a Mico Rosi para a formação na Santo Mé Mindeli Praia um projeto que vai para aquela extra cidade que é super interessante e depois tem um convite quase toda semana a abertura de fóruns e eventos aqui na Calverde jantares almoço que também é um companheiro que a Raiz Polon está sempre convidado participação no videoclip só mesmo eu não participo na 4 ou 5 e portanto eu não tenho aquela parte ali que levaram o seu tempo que é o projeto de Raiz Polon e que é a aula a aula a aula diária e o Bobo você tem que preparar mais algum solo o Gabriel ele é um solo que não espera a pessoa saber entender como é um é um quase que fala de forma sem receio o Gabriel tem sido maltratado para vários segmentos da sociedade como se fala ele talvez é aquele solo que pode ser mais polêmico que se faz mas sem inventar nada é uma realidade talvez põe na 15 20 minutos ele que nos troca se está suicida se está matando aliás e coisa que é Cabral de facto portanto peço tem aquele nosso momento que é a morte de Cabral para nós que nos está matando todo dia e também tem um flashback que Cabral coisa que faz etc e esta estreia está prevista para onde é? passa tempo a morte de João Paulo Brito de fazer aquele outro Cabral monólogo e dia sempre no fazeba e está fazendo depois ele me parece que tem um ambiente sonoro texto parecido e muitas três anos de setembro Obrigada Mano Preto a técnica foi assegurada por Adão de Brito já são 17 horas em Cabo Verde e esta hora vamos ter o Conexão Cabo Verde com a Estrides Lima boa tarde Olá Miriam boa tarde boa tarde também para todos ouvintes da Rádio Nacional Conexão Cabo Verde as notícias locais e regionais de segunda à sexta-feira um olhar sobre as nossas